A agência União Europeia supervisiona o projeto de reabilitação em estrada do posto administrativo do Sul Sul-Cubuilale, município de Viqueque. Supervisão da estrada em atualiza o envolvimento feito e o projeto no Sul-Cubuilale, no Sul-Cubuilale, na economia família. Informação relata o desembaixado da União Europeia e do Temor-Oeste, André Jacobs, onde se visita a semana e o Sul-Cubuilale. Há uma oportunidade econômica para a comunidade, para o Sul-Cubuilale. O projeto é importante, o transporte para o local, para o mercado, para o centro de saúde, para a escola. Há uma oportunidade de importância. Autoridade Sul-Cubuilale, António Gomes, Muniz, garante, estrada o quilômetro se a área larregutu, mas Sul-Cubuilale se abita a economia e a base. Há uma oportunidade de importância. para a União Europeia de Marcos de Silva Fernandes Grande, projeito de financiar o orçamento do Largo Americano, reunido em Slim, se remata a sua data que determina. A sua contrata, a obra de Arrua e Loro, o Rolando Nacional Fulano Agosto, na regrossa no Ressensia, não se remata a Fulano de Setembro. A empresa responsável do projeito de maquinas, do Oli Unipessoal LDA, do Oli Unipessoal LDA, do Oli Unipessoal LDA, no Companhia Luminar Unipessoal LDA.